O que é isso? Que chamada? Que chamada? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Não tem que matar isso Não tem que matar isso O que é isso? O que é isso? O que é? Uh! Ele está salhando Ele está passando Ele está fora em quando Eu não vou ficar com ele O que é essa minha? O que é essa minha? O que é essa minha? redade oh não 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 Não! Não! Veja! Não! Vá! 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 Eu vou ter que atingido para o lado de baixo. Vá! 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 Nós precisamos de lutar. Vá! 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 Não, 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 não. O que é que é que você está fazendo? Essa era para lá! Deixa-se, deixa-se, o que é que está fazendo? O que é que é que você está fazendo? Eu tenho um pouco mais. Isso é o que está fazendo. Não, eu vou pegar! Smoke! Smoke! Não, não, eu vou pegar! olha aqui olha aqui olha aqui olha aqui é? é? O que vai acontecer? Não, não, não Não, não Olha o que é, olha Há uma carga de uma arma Não, não, não está pericolo Você estava indo embora Lá um inimigo Não, não Oh! Eu estou indo! Outro! Rebate! 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 Ok! Ok! O que é que é? O que é que está indo? Ele ainda está muito em Rostado Ele está teando, ele está teando Ah! De cima! De cima! por favor Ele vai me levar Inscreva-se Smog 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 Mele 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 Não vá para o lado Do lado do lado, do lado do lado Ele tem um inimigo Oh, olha, dois, dois Do lado do lado Ele está indo, ele está indo Pane, pane Quem sabe? Quem sabe? sabe já